Música Hoje, completei oito, sendo sete de euros e uma de bronze. Não sei nem o que falar, né? Sabe quando o cara vira pai? Então, fica sem palavras. Então, a primeira vez que eu participo no Campeonato Parapano-Americano e ganho tanta medalha assim, né? Como eu acabei de falar, não tenho nem o que falar. A única coisa que eu tenho que fazer é agradecer não só a Deus, mas aos meus pais, todos os meus patrocinadores que estão sempre me apoiando, o Bolsa Pódio, a Loteria As Caixas, o time São Paulo, o Espaço Laser, todos eles estão ali nessa luta comigo ali dia a dia, para que a gente possa estar empenhando o máximo e estar dando de volta para eles e para o povo brasileiro esse resultado maravilhoso. Eu esperava ganhar três medalhas de ouro, certamente. Três a cinco, né? As minhas individuais, principais, né? Cinquenta, cem e cem borboleta e mais os dois revezamentos. Mas todas as outras, outras eu não esperava medalha de ouro. A mais difícil que eu tinha em mente era o Sem Costas, que foi a medalha de bronze. Mas nem por isso, pelo fato da cor dela ser diferente, ela acaba desgostando dela. Pelo contrário, foi a que mais me desafiou aqui, então é uma das minhas favoritas dessa competição. Então, estou super contente e assim, não sei o que falar. Ah, assim, eu não vou mentir para você, que eu quase não me preparei para as outras provas. Estava com uns 400, 200 medleys, sem costas. Sem borboleta eu até estava bem preparado, mas o resto, junto com minha equipe técnica, a gente vem melhorando muito a parte de fundamento e técnica dessas outras provas, que era uma coisa que eu não tinha costume, então é uma coisa que eu tive que aprimorar bastante e ajudou muito nessa competição. E o peso que eu tenho é assim, até engraçado. Ontem de noite, antes de dormir, eu estava falando com o Daniel sobre isso, eu falei assim para ele, Daniel, você é um cara excepcional, porque eu não sei como você conseguia fazer para nadar tantas competições, tantas provas assim. Ontem eu terminei os 400 livros, cheguei em casa, sentei na cama, falei assim, caraca, o que eu estou sentindo? Estou quebrado. Aí eu me coloquei no mesmo lugar do Daniel, do Clodoaldo, que sempre nadava várias provas, e assim, estar podendo me comparar com essas grandes estrelas hoje, para mim é uma honra imensurável. O que o Daniel te respondeu? Ele me respondeu assim, cara, você está fazendo exatamente o que eu fazia, dando o máximo de si e ajudando o Brasil da melhor forma que você pode. Então, essa é a melhor parte de tudo. O que acontece é que no Parapano Americano, eu não tenho meus principais adversários. Então, quer queira ou não, a diferença entre mim e os outros atletas é um pouco grande, em determinadas provas, claro. Mas, em algumas outras provas, a diferença era de 2, 3 segundos. E eu não precisaria, tipo, estar me desgastando o suficiente para poder baixar o meu tempo aqui. Porque aqui, como eu tinha falado, o importante é a medalha. O tempo e o resultado a gente deixa para o Mundial, que é o que mais importa. Mas, desde o começo, principalmente nas provas mais longas, tais como o 200 medalha e o 400 livre, aí você consegue dar uma administrada melhor. Você sai um pouco mais forte, vai vendo as pessoas ao lado que você está nadando, vai assistindo a prova durante... Se vai nadando, vai assistindo. Então, junto com a minha equipe técnica, a gente veio treinando isso e decidimos dessa maneira. Então, vem dando certo. Nadei 8 provas ao longo de 7 dias. E eu estou... Não vou mentir que eu estou cansado, mas confesso que eu poderia estar bem mais cansado se eu tivesse que dar o máximo de mim todos os outros dias.